Olá pessoal, eu sou a Bruna e eu faço parte do time de experiência aqui da TecnoSpeed. Hoje eu vou falar com vocês sobre os principais códigos de retorno do boleto. Existe uma dúvida muito comum quando estamos trabalhando com boletos, que são os códigos de retorno. Hoje eu vou citar os principais, mas antes se inscreva aqui no canal para acompanhar outros conteúdos como este. Ao fazer o upload do arquivo de retorno, a variável ocorrências irá trazer informações com o código da ocorrência. A seguir, vou citar os principais códigos que estão listados no manual KNAB da Febraban. O código 02 possui um movimento de entrada confirmada, significa que o banco registrou aquele boleto. O código 03 possui a entrada rejeitada, assim como o banco pode confirmar, ele pode rejeitar o boleto se houver algum dado inconsistente. O código 06 é um movimento de liquidação, quer dizer que o cliente pagou aquele boleto. E o código 09, que é a baixa do boleto, quer dizer que o título foi retornado a esta ocorrência. Bom, esse foi o conteúdo de hoje, e caso vocês tenham alguma dúvida sobre os códigos de ocorrência, vocês podem estar deixando nos comentários. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e até mais. Tchau, tchau! Tchau!